Fala galera, vamos a mais uma notícia da F1. A Aston Martin deve ter Felipe Drogovich em sessão de testes na Inglaterra. O brasileiro precisará cumprir 300 quilômetros de testes em Silverstone. De acordo com o site motorsport.com, o brasileiro estará na pista de Silverstone na quinta-feira, 3, para pilotar o AMR21, modelo que a equipe inglesa utilizou na temporada 2021 da Fórmula 1. A marca de 300 quilômetros no teste é necessária para que o paranaense possa fazer parte do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, em 18 de novembro. Quando estreia na programação oficial da F1, caso ele não consiga cumprir a distância, Aston Martin precisará buscar outro piloto para participar da sessão em Abu Dhabi. O principal candidato, neste caso, seria o holandês Nick de Vries. Ainda de acordo com o site, mesmo se ficar de fora do treino livre em Abu Dhabi, Drogovich poderá participar normalmente do teste de pós-temporada da F1, também na pista de Ias Marina. Será o primeiro compromisso de Felipe Drogovich desde que foi anunciado como piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Além dele, a equipe também deverá colocar a britânica Jessica Hawkins para testar o AMR21 na quinta-feira. O carro é o mesmo que o britânico Zach O'Sullivan pilotou na última semana após vencer uma premiação como o melhor jovem piloto britânico de 2021. Curiosamente, o Sullivan é piloto da academia de formação da Williams. E aí, gostou da notícia? Deixem a opinião de vocês nos comentários, inscreva-se no canal e ativem as notificações. A qualquer instante eu volto com novas informações da F1.